É um prazer imenso Estar novamente aqui diante de vocês Juntos com as igrejas do Mato Grosso Independente do tamanho da sua igreja Uma igreja grande, uma igreja média Uma igreja organizada Uma igreja grupo ainda, não importa a sua congregação Importante que nós estamos numa caminhada A nossa visão não mudou Ser igreja é ser amigo Você sabe Nós queremos que cada membro Seja amigo de Deus E esteja vivendo numa comunidade genuína E esteja trazendo pessoas Para que de fato sejam amigos de Deus Trazendo para a sua vida E para o reino do Senhor E também queremos falar Para uma nova geração De uma maneira diferente Viver com elas Já falamos as quatro causas Dentro da comunhão Pessoas sendo amigos de Deus Os crentes sendo de fato amigos de Deus O relacionamento Vivendo em comunidades genuínas Verdadeiras Definidas por Deus E também queremos na missão Que cada membro Faça do seu talento O seu ministério Trazendo as novas pessoas Para que sejam agregadas Como amigos Na vida própria Na vida de outros Para que o reino de Deus possa crescer E queremos que a nossa juventude Permaneça na igreja Que os nossos filhos não saiam Por isso temos então Este grande desafio E é por isso que estamos juntos Neste treinamento Neste momento De capacitação Além de toda a visão que temos Todas as causas que temos Que já apresentei as quatro Nós temos também necessidade De apresentar alguns planejamentos E fazemos planejamento É inconcebível hoje Durante este tempo que estamos trabalhando Uma igreja que não se preocupe No seu planejamento Nós temos dado liberdade Para que cada igreja Dentro do seu contexto Dentro da sua comunidade Dentro dos seus desafios Que ela monte o seu planejamento Então nós imaginamos Que você tem que pensar De maneira ampla Mas também de maneira micro Para que você veja Para que você veja a sua realidade O bairro que está inserido As condições da igreja As estatísticas Que vocês tem aí No ACMS O pastor pode fornecer De secretaria Da parte financeira Tesouraria e tudo mais Nós entendemos Que você pode fazer Um planejamento Direto Específico Segundo a sua realidade E é por isso que nós estamos aqui Agora nós também Como associação Nós temos as nossas metas Em todo o campo Nós queremos que os nossos membros De fato sejam Colocados diante do Senhor Na primeira hora do dia Nós queremos que cresça Em comunhão Por isso que nós Estamos incentivando O projeto Maná Que é lá no mês de agosto E a sua assinatura Quanto mais pessoas Têm assinatura É muito mais fácil De nós juntos Estudarmos então A escola A lição da escola sabatina Se você não tem assinatura Tenha a sua lição Estude É muito importante Nós queremos que cada membro Realmente possa ser Muito mais Muito mais amigo de Deus Para isso Nós estamos incentivando Que cada departamental Quando Na sua trajetória De viagens De atendimento Aos distritos As igrejas Levem as lições Ou para que você faça Assinatura Ou que levem também As lições E queremos também Uma outra ideia Que cada igreja Isso depende muito de vocês Cada igreja Escolha Alguém responsável Aí na sua igreja Para mobilizar Não só as literaturas Denominacionais Mas também Alguém responsável Para fazer A assinatura Das lições Da escola sabatina E certamente Será uma grande benção E nós vamos avançar Nesta causa Que é a comunhão Cada membro Sendo um verdadeiro amigo De Deus Ainda dentro Da nossa meta De comunhão Temos os adórios Que são realizados Pela Sessão Mato Grossense Em alguns distritos Este ano Vamos atender Algumas regiões Região de Rondonópolis A região de Tangará da Serra E a região também De Cáceres Mas está aí Está no planejamento Os pastores distritais Já estão realmente Atentos Quanto a isso E além disso A nossa equipe Sempre realiza Os diagnósticos espirituais Que é uma ferramenta tremenda De auxílio para a igreja No seu dia a dia Ok? Bom Um outro ponto Do nosso planejamento Do relacionamento Nós queremos Que cada dia Mais e mais igrejas Estevam vivendo Em pequenas comunidades Em pequenos grupos E que essas igrejas Sejam também agora Estruturadas em redes Para isso Vamos continuar promovendo A escola regular De líderes Que a associação Já faz a escola para líderes Mas a sua igreja O seu distrito Deve se empenhar também Para que isso aconteça Uma data especial De multiplicação De pequenos grupos Como temos feito Você tem a liberdade Mas você deve pensar nisso aí No seu planejamento É muito importante Também nós queremos Que cada departamental Cada pastor Participe De um pequeno grupo Seja participando Realizando um protótipo Seja ele como membro E nós queremos Que todos os pastores Departamentais E distritais Estejam de fato Envolvidos Em uma vida De relacionamento Para que a nossa causa A nossa segunda causa De relacionamento Realmente aconteça Conosco primeiro Para que possamos Ter moral Ter alegria E falar aquilo Que está acontecendo Com a gente E a nossa terceira causa Então Está relacionada A missão Nós temos o sonho De evangelizar Para que o Senhor Jesus Volte realmente O quanto antes Mas não queremos Batizar Para batizar Nós não queremos Membros por si Mas queremos realmente Que os membros Sejam discípulos E como associação Temos a conquista De mais quatro cidades De missão global Queremos continuar Queremos continuar Realizando as escolas Evangelismo Queremos que cada pastor Estruture pelo menos Três projetos evangelísticos Ao longo do ano E nós queremos Plantar também Doze igrejas Discipuladoras Mas também nós queremos Algo diferente Nós queremos Que os pequenos grupos Sejam capacitados Com este viés Com esta responsabilidade De sempre Estar trazendo Mais pessoas Para a sua comunidade Então estaremos Trabalhando Nesta terceira causa Esse desafio da missão Nesses espaços Aqui apresentados E a última causa É a causa Que tem a ver Com a nova geração Nós queremos Que menos jovens Saia da igreja Então preste atenção Nós temos algumas dicas Nós queremos Revitalizar a escola Sabatina Da nova geração Adolescentes Do ministério jovem Dos jovens Dos jovens Queremos revitalizar Colocar todo o nosso empenho Quem sabe Concluir muitas salinhas Que estão paradas Nós contamos Com o teu apoio Eles merecem isso Um outro ponto interessante Que talvez seja Bem revolucionário Nós queremos Instituir A adoração infantil Também aos domingos Agora é lei Então se planeje Prepare Líderes Vamos capacitar Pessoas Para essa área Para que sejam preparados Para fazer a adoração infantil Realmente aos domingos Uma outra ação Que vai nos ajudar No cumprimento Dessa meta Vai ser a realização De escolas de pais Tanto pela associação Quando também aí No seu distrito Valorize Os pais Eles gostam muito De estar envolvidos E na valorização Realmente Dos seus filhos E por último Nós vamos estar Incentivando A formação Da base Do dia 148 Seja para adolescentes Teens Ou para os jovens também Nós entendemos Que dessa forma Estaremos fazendo Todo o possível Para que a nova geração Seja um pouco mais atendida E eu quero dizer Para você Meu amigo Meu irmão Meu líder Deus te abençoe Deus é contigo Nós temos uma visão Nós temos uma missão Muito clara Nós temos essas Quatro causas Comunião Relacionamento Missão Nova geração Temos nossas metas Temos ênfases Não percam o foco Não percam o foco Estamos juntos Contem com a gente Aqui da César Mato Grosso Nós aqui Estaremos dando Todo o apoio necessário Para que realmente Possamos fazer o melhor Para o avanço Da obra do Senhor Que Deus te abençoe E que em 2018 A sua igreja Possa prosperar Ser igreja Ser amigo Pessoas Gente Cuidando de gente Um abraço Tchau 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 Tchau